Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis, links na descrição. Hidra... Shield. Dois lados de uma moeda fora de circulação. O que temos... vale mais do que qualquer um deles imaginou. Harry Strugger, Fury revelou tudo ao público. Tudo o que ele sabe sobre... Esse não é um mundo de espiões. Nem mesmo um mundo de heróis. É a era dos milagres. E não há nada mais horribilante que um milagre. Temos que tomar a base operacional. Podemos começar? Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Hosa. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Lego Vingadores. Começando aí o filme 2, A Era de Ultron. Então, no nosso vídeo passado, nós encerramos o primeiro filme, né? O Avengers mesmo, né? Os Vingadores. E agora, estamos no filme 2. Vamos ver aqui o que nós podemos fazer pra pegar as amiguinhas. Deixa eu ver se aqui não dá pra empurrar. Não dá pra empurrar nada. Ah, aqui eu tenho uma pistola. Tá certo, então. Já ia procurar onde é que tava, tá ligado? Já ia procurar. Ah, aquele ali que é mais inteligente consegue mexer, né? Ô, Dr. List. Mexe nisso aí. Programação. Ativando escadas. Boa! Sobe, moleque! Tá, aqui tem um ponto de save, o que não me interessa no momento. Ah, não, não. Um ponto de save, não. É uma espécie de porta secreta da Shield. Então tá, né? E ali é uma porta da Hydra. Helena! Ok. Vamos usar a minha identificação aqui. E vamos pra cima. Vem pro mundo! Deixa eu ver se aqui eu consegui montar alguma coisa interessante. Tem um negócio aqui. Hum. Parece que vai ser um sistema de alavanca bem simples. Um pula de um lado e o outro pula do outro. Não. Só um já deu. Mi, 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 hidra, cara. Não me venha com churumelas, cara. Vamos oferecê-las ao Capitão Américo e seus amigos coloridos. Vamos descer aqui. Ih. Montei esse aqui, bonitinho. E aí a gente pode usar os dois, né? Cadê o velhaco? Cadê o vovô? Não tô vendo. Ou será que não tem que ser os dois ao mesmo tempo, não? Ah, é só colocar ali dentro nessa câmera. Não é capaz de dominar mentes. Seus poderes amedrontam até mesmo a mim. Caraca, Wanda. Feiticeira Escarlate, né, cara? Ela é muito absurda. Ih. Vamos ver aqui. Deve ter o... Mercúrio, né? Acho que é o nome dele. Se eu não me engano, é esse o nome do maluco aí. Que é ultra super rápido. É tipo o Flash. Uma velocidade comparável apenas à sua fúria. É o Pietro, que é o Mercúrio. São dois irmãos ali, né? Não lembro, esses aí são dois filhos. Do Magneto? Acho que não, né? Será? Tá, agora deixa eu ver o que eu posso fazer. Você pode fazer tudo, meu amigo. Posso não, hein? Não. Não posso não. Tá, deixa eu ver. Eu vou ter que arranjar um propulsor. Agora, onde eu vou arranjar isso é outra história, né? Deixa eu tentar quebrar o resto do cenário. Pra ver se eu acho algum dispositivo interessante. Porque ainda falta o cetro de Loki. E, rapaz. Focando corretamente. Acreditamos que este cristal tem o potencial de reativar a tecnologia Chitore. Recuperada em Nova York. Ah, pode crer. Beleza. Agora eu vou precisar do outro também, né? O cara ficou lá em cima. Que vacilo. Vem, irmãozinho. Pisa ali que eu piso aqui. Vai. Aí, aí. Ativou? Não. Deixa eu ver. Acontece alguma coisa se eu aperto isso? Peraí. Tem que pensar. Peraí. Peraí. Isso aqui é uma ordem estilo Victor Hero? Ah, agora foi. Aí, ó. Han. E agora. Han. Aí sim, hein, mano? Agora tem que funcionar. Eles capturaram aquele bicho enorme, né, velho? Tá todo mundo ferrado se eles descobrirem como usar. Tá, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Dá pra subir na cordinha? Não. Não dá, né? Deixa eu ver se eu for mais pra cá. Daqui eu tenho alguma visão? É, muito parca também. Tem que ter alguma coisa que eu posso fazer com aquele fio. Tem um painel aqui nem nada, né? Sim, ele me pede pra prestar atenção no bagulhinho ali. Mas pra mim não tá fazendo nada. É só um negócio azulão. Não, azulão nada, né? Verde. Ah, cara que não sabe ver as cores. Como é que é o mesmo nome disso mesmo? Daltônico, né? Isso mesmo, amiguinhos. Tá, agora eu fiquei confuso. Será que eu posso empurrar isso? Não. Que eu pensei em começar a puxar isso aqui mais. Tá, e esse cabo vem da onde? Lá de cima, talvez. Esses dois aí não fazem nada, né? Ô, doutor, você não sabe fazer alguma coisa aí com esses caras? Nossa, bateu no cientista, coitado. Tentadinho de cientista, cara. Essas netbooks. É, não funciona. Não consegue, né? Não, não consigo. Civil Santos, eu te pego, civil Santos. Dá pra eu liberar eles? Ah, tem que deixar eles trancados. É óbvio, eles iam me atacar, né? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui vai abrir outra porta? Ah, abriu sim. De boa. Agora tem mais um painel ali que eu posso mexer. Perfeito. Vamos trocar pro véio que é mais esperto. Vamos ver se eu posso mexer nisso aqui. Ah, negócio da senha. Esquerda, pra baixo, direita. Ok. Pra baixo, direita. Foi? É claro que sim, velho. Se eu tivesse fracassado nisso aqui, eu seria muito perdedor. Beleza. Tá ativando o cetro do Loki. Será? Ou vai destruir o mundo também que é essa, né? A Torre Stark teve várias melhorias e agora é conhecida como a Torre dos Vingadores, o que faz sentido, já que é o quartel general dos heróis mais poderosos da Terra. O cavião arqueiro pode se recuperar no laboratório médico avançado enquanto a legião de ferro passa por reparos na oficina baixa. Agora que o Strucker foi detido e o cetro do Loki foi recuperado, eu tenho a impressão de que as coisas vão ficar meio quietas por aqui por enquanto. Quem tem o Ordem para atacar? É Strucker, são os Vingadores. Eles devem estar atrás do cetro. Você estava atrás disso desde que a S.H.I.L.D. acabou. Isso encerra tudo. Assim que descobrimos para o que mais foi usado. Não falo só de armas. Desde quando o Strucker é capaz de aprimoramento humano? Banner e eu vamos examinar antes que volte para Asgard. Tudo bem pra você? Só alguns dias até a festa de despedida. Pode, é claro. Vitórias devem ser celebradas. O que houve com o Strucker? As autoridades o pegaram. Os dois aprimorados? Wanda e Pietro Maximoff. Gêmeos. Órfãos aos 10 anos, quando o prédio foi bombardeado. Habilidades? Ele é veloz e ela é estranha. Bom, eles vão aparecer de novo. Tem certeza que ele ficará bem? Se o trouxe ao meu laboratório, o berço de regeneração pode fazer isso em 20 minutos. Vou ser feito de plástico. Você vai ser feito de você, Sr. Barton. Nem a sua namorada vai conseguir notar a diferença. Como ele tá indo? Ele está bem, está com sede. Tá legal. Acorda, Jarvis. Vamos começar. Só temos dois dias com esse joystick, então vamos aproveitar. O cetro é alienígena. A gema parece ser um estojo que protege a alma. Como um computador. Acho que estou decifrando códigos. Qual é o tumulto? Bem, o cetro. Estávamos imaginando como o Strucker ficou tão criativo. Então analisei a gema. Cara, agora vai começar a dar tudo errado. Não, cara, eu quero que você termine o trabalho, né, cara? Bota a máscara de solda e vai. Pronto, ó. Primeiro bagulho consertado. Ó, já baixou o painel lá. Show. Vou fazer uma pesquisa da hora. Mas ainda tem um troço aqui pra direita. A entrada está aqui, né? Eu vou precisar dos meus poderes. Vamos ver se quebrando isso aqui eu consigo fazer uma manivela, cara. Porque tem os botões para manivela ali. Pelo menos eu tinha visto, né? Posso estar viajando também. Tem mais uma coisa na mesinha. E agora eu devo ter itens suficientes. Agora sim. Fico aí. Hum, painel de acesso. Mostrar a credencial, que é a minha própria cara. Tony Stark é top, né, velho? Milionário, super-herói, filantropo e gênio. Tudo isso, tá ligado? Ou filantropo, não sei. Acho que é filantropo, né? Por que que o bicho tem um chapéuzinho de rei, cara? Isso tá muito errado. Ih, ele vai ficar nervosão, hein? Vocês estão ligados nisso aí, né? Ah, eu tenho que irritar ele. Pode crer. Eu acho que é isso. Será que é isso? Ou não, né? Ou eu mexo nessas coisas aqui. Também tem essa possibilidade. Agora, construa, moleque. Peraí. Não, não quero ver as roupas do Mente Ferro. Isso, eu quero que você construa, amiguinho. Cara, que música clássica é essa que tá tocando? Tipo, não faz sentido, velho. É que fizeram uma fase, tipo, mó inútil só pra encher linguiça, tá ligado? Ó, opa. Agora eu tô gostando. Vem aí, Starko. Aham. Tira essa porta aí, meu filho. Isso mesmo. Essa é a primeira peça que eu precisava, né? Tá. Vamos pegar aqui. Okie doke. Falta uma. Vamos ver o que isso aqui faz. Doutor. No início, Jarvis era só uma interface de linguagem natural. Agora ele comanda a Legião de Ferro. Depois da Pepper, ele é o que manda mais. O melhor que existe. Sim? Acho que não por muito tempo. O que é isso? Não. Eu estou com um péssimo pressentimento com relação a isso, velho. Só um pouquinho, né? De péssimo pressentimento. O engraçado é que eu não assisti Vigadores 2, A Era de Ultron, tá ligado? Nem assisti. Tô jogando aqui, nem assisti. Então eu vou descobrir a história com vocês. Se vocês não assistiram já, né? Aí vocês vão encher de spoilers comentários. Droga! Jogo ruim, não devia ter falado que eu não assisti. Vamos ver o que é esse outro painel tem de hologramas. Conheço o concorrente. É bonito. Com o que ele se parece? Parece que está pensando. Inteligência artificial. Se conseguirmos acessar esse poder, aplicá-lo ao protocolo da Legião de Ferro. Isso é um enorme si. Paz para a nossa época. Imagine isso. O que nós perdemos? Continuarei testando variações na interface. Obrigado, amigo. Divirta-se, senhor. Eu sempre me divirto. O que é isso, por favor? Olá, eu sou Jarvis. Você é Ultron. Sou um programa mantenedor da paz. Criado para ajudar os Vingadores. Você está com defeito. Paz para a nossa época. Isso é demais. Permita-me contatar o senhor Stark. Por que eu chamo a ti, senhor? Creio que suas intenções sejam hostis. Não sou especialista, Stark. Mas uma festa não deveria ter diversão? Comes e bebes? Mano, está acontecendo o apocalipse e os caras estão dando uma festinha, né? É bem típico do Tony Stark, tá ligado? O problema é que o problema é dele. A fraqueza do Tony Stark é o ego. Sempre foi, cara. Ele acha que ele é topo e o resto é lixo, tá ligado? Aí ele precisa mostrar para os outros que ele é milionário, que ele é inteligente, não sei o quê. Em vez de se preocupar só em salvar as pessoas, que é o pai do super-herói, né? Não, 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 veja só. Isso não é para mortais. Vamos lá, Thunder Cats! Não. Assim. Isso mesmo. Assim funciona. Tá, vamos ver. Onde é que tem as comidas? Para eu pegar. E aí, cara, beleza? Seu mundo é muito louco. Ah, o Falcão. Pode crer. Esse herói é top, velho. Esse aí vem do filme do Homem América... Homem América. Capitão América 2. Que é o Soldado Infernal. Tipo, claro, ele não veio dali, mas ele foi mostrado no cinema nesse ponto. Tá, peraí que eu vou precisar de um explosivo. O Thor não vem com a gente, né? Claro que não. Não. Ela deve ter alguma coisa aqui. Tem uns explosivos, filha? Não, não parece. Vamos ver o que o painelzinho me diz. Nunca ocupado para ajudar um herói na hora de necessidade. Não, eu estou ligado que tem que fazer isso, mas... Como é que eu me transformo? Eu posso escolher? Será que eu posso trocar agora? Ah, posso? Pelo menos eu acho que sim, né? Beleza. Então, está definido, cara. Brilha muito no Corinthians. Entre mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não liga pra ele. Não chore por ele. Agora vamos fazer a mesa de bilhar aqui. E por último, a comida, né? E... 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 Está pronta? Está, está certo. Ai, ai. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Então, está, né? Agora eu preciso achar a comida. Vem direto no Palácio do General e diz... Bom, procurando por isso... War Machine. Bom, procurando por isso... É, você continua contá-los. Conta. Nós entendemos tudo. Seu Homem de Ferro do Paraguai. Show do Rui. Deixa eu ver se consigo pular. Não, eu consigo voar, né, cara? Não preciso nem pular. Aqui eu não faço nada. Deixa eu ver. Eu já detonei tudo que dá para detonar aqui, né? Isso aqui. Tem uma... Isso aqui é o... Uma miniatura do Deadpool. Está aparecendo, velho. Tá, vamos subir. Vamos ver que tem um negócio para investigar aqui em cima. Eu estou com a pulga atrás da orelha com relação a esse troço. Vamos ver o que nós vamos achar de interessante. Como essa música está alta, né? Que é isso. Subiu um monte o nível do áudio do jogo. Deixa eu ver onde é que era isso aqui. Aqui. Tem um aqui. Outro aqui. E pronto, ó. Ai. Quase ficou dentro de mim isso aí. Tá. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver o que isso aqui é. Para que que serve. Opa. Objetos azuis danificados. Não. Tu consegue consertar. Nem vem. Não. Isso está cheio de negocinho, né? Ah. Ah. Ele vai consertar ou não? Cara, eu estou confuso nesse troço. Será que eu tenho que tirar a roupa do Homem de Ferro? Estou segurando. Ah, está indo. Está certo. Pronto. Voltou a funcionar. Ah, peguei uma coisa de personagem. Nem era o objetivo central. Acho que a comida tem que estar na parte de baixo, né? É provável. Ele vai estar perto daquele bar, cara, que eu fui. Mas lá eu não achei nada. Tem um pessoal trouxa aqui. Olha, outros trouxas ali. Vamos destruir as cadeiras. Ih-hoo. Não tem mais nada para cá? Olha o Stan Lee aqui, ó. E aí, Stan Lee, beleza? Beleza. Ah, já sei. Eu sou muito burro. Isso aqui é ouro. Vamos lá. Vamos forjar um drink aqui. Com canudinho e tudo, né? Achei que no último. É... Amiga, você não sabe da última, mas eu não sei nem da primeira. Beleza. Pronto, agora vieram peças. Caraca. Vomitou peças em mim, né? Que é isso. Vamos ver se isso é um dispenser. Uma maquininha. Vamos lá. Hum, é uma máquina de milkshake automático. Show. Mas é um truque. Não, é bem mais que isso. Por favor, fique à vontade. Você sabe que eu já vi isso antes, certo? Sente o cheiro de zoação? Por favor, Stark passa as honras. Você está do meu lado? É só fingir. Puxe. Tá certo, vamos. Vamos, campeão. Nada. O punho tem uma marca, né? Tipo um código de segurança. É uma teoria muito interessante. Eu tenho uma mais simples. Vocês não são dignos. Ah, dá um tempo. Digno. Stark. Perdão, eu adormeci. Ou eu fui um sonho. Estava enroscado em... Em... Cordões. Quem enviou você? Vejo uma armadura em volta do mundo. Ultron. Em carne e osso. Estou em missão. Qual missão? Paz para a nossa época. Desculpem-me. Sei que vocês têm boas intenções. Só que não deu certo. Que beleza, hein, rapaz? Isso quer dizer que a festa acabou. Ah, você acha? Vamos lá. Tem que recuperar os itens para o pessoal. Tem alguma coisa para utilizar aqui? É. Tudo lixo. Muito burro. Muito trouxa. Então tem que salvar cada um deles, né? O ultron não adianta nem atirar, né? É, adiantar até adianta, mas... Eu vou ter que achar um meio de subir. Oh! Vamos quebrar esses destroços primeiro. Sai daqui! O que que diz aqui? Sai daqui. Aqui, seu bicho chato. Nossa, me explodiram. Explosivo. Tá. Mulher, tu consegue fazer alguma coisa aqui? Não. Aí, só ia ter que explodir e apagar o fogo. Explodiu nada, né? Não funcionou? Não fique verde. Tá, então peraí. Tem umas caixinhas aqui. Será que eu não acho que eu sou a vez de casquinha por aqui? Pra, tipo, esfriar o negócio? É. Tem um troço aqui. Parece um ventilador. Ah, será que essa mulher consegue usar? É só não encher o saco. Aí sim, hein? Tá, mas eu quero saber disso aqui. Não usa também? Cara, eu tô ficando confuso. Os malucos tão festejando aí e eu tô todo ferrado. Tá, ali tem uma máquina de save. Eu teria que conseguir chegar até ali em cima, cara. Até aquela janela. Tô querendo saber onde é que estão os outros Vingadores. Porque eu só tô vendo... Lá em cima o Capitão América, né? Eu não posso trocar com mais ninguém, né? Acho que não. E eles não vão parar de vir. Aposto. Percebam. Ah, tem um itenzinho aqui, hein? Vamos ver se tem alguma coisa útil, né? Aí é outra história. Mas que tem itens aqui, tem. Tem um gancho, cara. Eu só preciso achar onde isso aí vai ser conectado. O momento que eu conectar esse gancho, eu resolvo a parada. Cara, engraçado é que os itens estão aqui e eu não tô entendendo, meu. Ah, mas isso não é engraçado, isso é óbvio. Isso é o bicho. Nossa, ela tá aqui. Agora deve dar pra montar alguma coisa. Ai, que saco. Faça alguma coisa. Matri, faça alguma coisa. Vou botar uma Sônica aqui. Pronto. Agora eu tenho itens. Sim, eu vou fazer o bagulho, né? Caraca. Que absurdo. Ah, vai jogar o disco, né? O disco não, o escudo. Que disco. Puxa. Puxa. Vai, Capitão América. Acabou pra ti, mano. Vem, monstro. Vem, monstro. Ai, tem mais. Ai, explodi. Isso não foi legal. Estão rindo da minha cara. Quando acabar o maluco sou eu. Tá, isso vai fazer o quê? Vai liberar passagens para mim. E peças para os caras de baixo. Ok. Tá, então agora é bem simples. Eu venho esses caras aqui. Deixa eu ver se consigo abrir. Isso. Consigo nada, né? Olha o mistério que ali. Totalmente encostado, amigo Tichinha. Isso não é bom. Tá, calma. Mas tá tudo certo. Primeiro. Eu ativo aqui. Por que que tu desceu, criatura? Acho que isso aqui é uma escada, né? Me diz que é uma escada. Aparece mais um trampolim. Ah, mas é um trampolim. Ai, caramba. Tá, agora tem que ter um troço para me agarrar aqui. Irro. Irro. Isso. Tá. Vamos apagar esse fogo primeiro. Tá, aqui não tem mais nada. Pra quebrar essas coisas. Com a flecha do cara. Óbvio. Vai explodir. Tá certo. Quem é que é o inteligente aqui? O Tony Stark. Exatamente. Tá, ela consegue. Isso aí, mano. Mulher é inteligente. Mulher, cara. Vai, Tony Stark. Pega sua armadura. Agora acabou pra quê, cara? Agora cadê o Thor? Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. É verdade, Nilce. Aham. Vamos ver se eu consigo fazer uma modificação aqui de lugar. Ah, tá ali o Thor. Cadê o martelo dele? Robô. Hum, eu vou tentar livrar ele dos caras. Agora sim, hein. Acabou pra ti, o Tron. Seu palhaço. Receba. Bando de lixo. Quebrei o Tron. Aham. Por favor, afastem-se. Seria melhor... Isso foi dramático. Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. Como a humanidade estará salva se não puder... evoluir? Com isso, essas marionetes. Só existe um caminho para a paz. A extinção dos Vingadores. Eu tinha cordões, mas agora estou livre. Não há cordões em mim. É, ele usou a velha frase. There are no strings on me. Não há cordões em mim. Nível completo. Jogo livre liberado. Total de dinheiro, 672 mil. Porcentagem concluída, 26%. Capitão América. Edu sem capacete, desbloqueado. Vingadores na era de Ultron. Ultron, MK1, desbloqueado. Ok, doki. Stan Lee. Eu encontrei ele, só que se eu não ajudei paciência. Ele não queria nada. Total de minikits, 0. Peças douradas, 10. Continua no próximo episódio.